Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma leitura agora, uma leitura temporal, vamos ver o que o universo quer dizer pra você. Eu vou pedir pra você escolher a pedrinha de número 1, que é o quartzo fumê, a pedrinha de número 2, que é a pedra do sol, ou a pedrinha de número 3, que é a calcita ótica, certo? Vou separar essas duas aqui, vamos começar com o quartzo fumê, se você escolheu a pedrinha de número 1, vamos começar agora com esse deck aqui, que é um deck diferente, vamos ver quais são as energias gerais, são energias atemporais, uma mensagem do universo pra você, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Vou deixar a minutagem aqui nos comentários, pra vocês acompanharem o momento certo, o momento exato, de quando começa e quando termina cada vídeo, cada vídeo não, cada tiragem das pedrinhas, ok? Vamos lá? Pra você que escolheu a cartinha de número 1, a pedrinha de número 1, que é o quartzo fumê, Pra quem escolheu a pedrinha de número 1, por favor, nós temos a Rainha de Copas, invertida, mais uma por gentileza, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá, mais uma por gentileza, Nossa, gente, a Rainha de Espadas, invertida, mais uma por favor, o 3 de Paus, invertido, no fundo do deck, nós temos o 9 de Paus, vou deixar aqui, Bom, eu sinto que, pra quem escolheu a cartinha de número 1, tem alguém ainda com dificuldades de se desapegar de questões amorosas, de algo que não deu certo, questões do passado, tá? Eu sei que, depois de muita luta, as coisas estão começando a fluir pra vocês, mas assim, aqui fala muito de vocês olharem pra verdade de vocês, tá? Aquilo que realmente faz sentido, esse 3 de Paus aqui, na posição normal, fala de uma energia de espera, então aqui fala muito pra você não esperar nada, nem ninguém, nem que nenhuma situação melhore, aqui fala muito de amor próprio, focar na tua verdade, tá? focar na tua verdade, deixa eu clarificar com o, nos outras, pra eu poder entender, vamos tentar compreender, opa, tentar compreender essa leitura, vamos ver aqui, com nos outras, sinto que tem alguém aqui, assim, que parece que foi muito apaixonado, ou apaixonada por alguém, e tá presa a esse passado que não deu certo, não conseguiu cortar, de forma definitiva, vamos entender, o que a rainha de copas invertidas está fazendo aqui, por favor? a mentira, a cavaleira de copas, realmente tem a ver com alguém no passado, um amor que, pode ter sofrido algum tipo de ilusão, tá? O que a rainha de espadas está fazendo aqui, rainha de espadas invertida, opa, a carruagem invertida, então tem alguém aí, negando, de fato, um, um novo início, tá? Pode ser que vocês estejam até negando, novas oportunidades, por causa dessa situação, vocês estão com dificuldades, de se abrirem, tá? Deixa eu ver se consigo chegar um pouquinho mais pra cá, por que que o três de paus invertido, está fazendo aqui? Dois de paus, olha, aqui está falando para vocês terem essa coragem, tá? É difícil, é doloroso, mas não é impossível, vocês conseguem sair dessa situação, pode ser que vocês descobriram também algum triângulo, alguma coisa, por que que esse nove de paus está aqui, por favor? Opa, nossa senhora, carta voou, peraí, as cartas voam, cinco de espadas, eu estou sentindo que muitos estão tendo que enfrentar os próprios medos, os próprios receios, as próprias ilusões, tá? No fundo do deck, a gente tem o as de ouros, o as de ouros, fala de novas oportunidades, um novo ciclo, um novo momento, ó, e a intuição de vocês aqui, está sendo realmente negada, tá? Então, vocês estão negando a intuição de vocês, de fato, tá? Então, a mensagem que me saiu aqui, é que vocês precisam se desapegar de alguma coisa que já foi, abram a mente e o coração de vocês, e principalmente, ouçam a verdade de vocês, para entrar nesse carro aqui, não deixe esse carro passar não, tá bom? É isso, se você ficou para essa leitura rápida, da primeira pedrinha, essa é a mensagem para você, a mensagem do universo para você, certo? Vamos ver quem escolheu a pedrinha de número 2, que foi a pedra do sol, vamos lá, pedra do sol, para quem escolheu a cartinha de número 2, vamos ver, vamos lá, quem escolheu a cartinha de número 2, a pedrinha de número 2, para quem escolheu a pedrinha de número 2, qual a mensagem do universo, por gentileza, o mundo invertido, ciclos se repetindo, ciclos se repetindo, pessoas não querendo encerrar ciclos, mais uma por favor, para quem escolheu a cartinha de número 2, o as de pentáculos, mais uma por favor, essa carta novamente, eu vou aceitar, vou aceitar, rainha de copos invertida, no fundo do deck, nós temos o, 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 o pagem de paus, então, eu sinto aqui, que, alguns estão começando a entender, que, não podem repetir ciclos emocionais, tá? Não podem se aventurar, em qualquer situação, em qualquer coisa, e quando se dão conta, de que, estão começando a repetir ciclos, seja num relacionamento, estão olhando muito para o passado, e não dando abertura, para uma nova oportunidade, estão sendo impulsivos, estão fechando, e bloqueando, oportunidades novas, né? Começam a dar conta, de que alguma coisa, precisa ser feita aí, começam a agir, se você não está nessa vibração, então, é que pede, para que você, comece a vibrar, dessa forma, fala de amor próprio, também, tá? Eu vejo que muitos, estão aí, entrando num ciclo novo, mas estão perdendo, algumas coisas, porque ainda ficam focadas, no passado, ou focam muito, no futuro, também, tá? Vamos ver aqui, vamos ver, porque que esse mundo, está fazendo aqui, porque que essa carta do mundo, está aqui, mundo invertido, a maga, tá? A maga fala de uma, de um poder de materialização, então, pode ser que vocês estejam sendo bloqueados, estão se sentindo bloqueados, por causa de uma situação, e muitos não estão preparados para nenhum relacionamento, muitos estão, vivendo uma vida, mais voltadas, mais voltada para, para a parte espiritual, aqui fala muito disso, mas aqui fala também, para tomar cuidado, com a fé cega, principalmente, tá? O que que o, o as de pentáculos está aqui? Hierofante, hierofante, fala de que você está sendo guiado para um novo início, mas aqui fala muito, de que você precisa entender, e você precisa materializar, precisa encerrar um ciclo, e transformar um ciclo repetido, em algo positivo, tá? Por que que a rainha de copas invertidas, peraí, por que que a rainha de copas invertidas está aqui, por gentileza? Por que que a rainha de copas invertidas, ah, a princesa de ouros, ó, a princesa de ouros fala de uma oferta, de alguém, que vocês não estão preparados, para aceitar, ou, pode ser que vocês, ah, estão no processo de encerramento de ciclo, e vocês estão com receio, disso aqui funcionar, tá? Isso aqui dá certo, porque vocês estão deixando algumas coisas para trás ainda. Por que que a página de pausa está aqui? Uau, vou aceitar, nós temos aqui, o, oito, de copas, com, oito de copas, com, a carruagem, olha, eu estou sentindo que muitos vão abandonar alguma coisa, que gera insatisfação, e vão entrar nesse carro aqui, e vão embora, no fundo do deck, a gente tem aqui a princesa de paus, a princesa de paus fala de notícias, é o mesmo que esse aqui, ó, é o mesmo que o página de paus, é o mesmo que esse aqui, é o mesmo, a única diferença é que o deck mudou, então, eu estou sentindo aqui que vocês estão assim, olha, é oito e oitenta, deu certo, deu, não deu, sinto muito, vou embora, vocês não, não, não tem medo do, 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 do que pode vir, tá? E continue dessa forma, porque dessa forma aqui, vocês, vocês não estão com medo de nenhuma decisão, eu acho, essa é a palavra, essa é a frase, então continue dessa forma, que aí a abundância realmente, nossa, vai chegar para vocês, tá bom? Porque vocês estão sendo verdadeiros com vocês, certo? Muito obrigada, se você ficou até aqui, agradeça aí pela participação, deixa aí o seu like, o seu comentário, um beijo para você, agora quem escolheu a pedrinha de número 3, que é a calcita ótica, que é essa pedrinha aqui, que parece um cubinho, vamos lá, vamos compreender aí, vamos entender quais são as mensagens do universo, para quem escolheu a pedrinha de número 3, seja muito bem-vindo, ou bem-vinda, para essa leitura, vamos lá, vamos lá, para quem escolheu a pedrinha de número 3, calcita ótica, para quem escolheu a pedrinha de número 3, a calcita ótica, Ui, página de pentáculos, página de pentáculos fala de um, de uma proposta, um novo início, algo sendo ofertado, ou vocês ofertando, 3 de copas, que é algo que vai trazer comemoração, mais uma, mais uma por favor, Ui, 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 de copas, que fala de um novo início, literalmente, no fundo do década, quem nós temos aqui de novo, a carta do carro, novamente, energia de câncer, temos muito forte energia de câncer, peixe de escorpião aqui, muito forte, então, eu estou sentindo, ó, e nós temos aqui, o 6 de copa, de paus, tá, então, eu estou sentindo aqui, que pode ser que vocês recebam uma oferta, que vai trazer muita alegria, muita felicidade, para vocês, ou vocês já estejam vivendo, um momento que, que para vocês, pode até ser um pouquinho fantasioso, mas é possível, é muito possível, é um novo início de verdade, espiritualidade de presente ano, com algo muito bom, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, mas é algo sólido, é algo que veio para mudar, aí, a vida de vocês, tá, que lindo, vamos clarificar agora, vamos entender aqui, quer que a página de pentáculos está aqui, por favor, hum, 9 de espadas, com página de pentáculos, gente, vocês estão preocupados, com isso, por que que vocês estão preocupados, estou entendendo, por que que existe preocupação, por que existe preocupação, né, 3 de copas, por que que o 3 de copas está aqui, cavaleira de paus, alguém tomando ação, alguém querendo fazer acontecer, né, pode ser vocês, pode ser uma outra pessoa, pode ser uma situação, mas tem notícias chegando, a respeito dessa comemoração aqui, algo que vocês vão comemorar muito, muito, tá, muito mesmo, e se as de copas, por que que o as de copas está aqui, por gentileza, a justiça, gente, é algo do merecimento de vocês, estou sentindo que tem muito a ver com relacionamento, só que vocês estão preocupados aqui, calma, vamos entender agora essa carro, esse carro, o carro, se o carro está fazendo aqui, por favor, ó, eu estou falando, ó, o carro com 8, com 8 de espadas, nós temos o 8, e nós temos o 9, aqui fala de aprisionamento mental, tá, e controle, aqui está falando o seguinte, não adianta você querer controlar uma situação, que é do teu merecimento, isso aqui é para você, vai te fazer bem, obviamente, que vocês, vocês que escolhem, que decidem o rumo de vocês, tá, o caminho de vocês, mas não adianta vocês quererem ficar ali, ah, meu Deus, eu não quero, eu não quero, eu não quero, o universo está querendo te enviar coisa boa, você está, não, chega, 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 então fique atento aos sinais, tá, no fundo do deck, nós temos aqui, o 7 de pau, 7 de paus fala de obstáculos, e fala também, de batalhas, competições, então pode ser de trabalho, e nós temos as enamoradas aqui, de uma decisão, tá, às vezes alguma decisão vai precisar ser feita, então é uma situação de escolha, só que eu estou sentindo aqui, com 10 de espadas, que pode ser um encerramento de ciclo, olha aqui o as de copas aqui de novo, ó, então, gente, é algo que é para vocês passarem, é algo que é para vocês viverem, independente se é um relacionamento, se é um trabalho, acolha com muito amor e muita gratidão, tá bom? Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa aí o like, deixa aí o comentário de vocês, se inscrevam em breve, tem mais vídeos aqui no canal, com tiragens semanais, e com tiragens também referente ao mês de janeiro, meu Deus, janeiro já está aí, tá bom? Um grande beijo para vocês, até mais!